Depois de 25 anos de carreira, sendo que muitos dos quais como profissional, Flávio Meireles terminou esse longo percurso nesta temporada. Ao serviço do clube que considerou claríssimas vezes como sendo o clube do coração, onde se iniciou e onde terminou esta carreira que nesta entrevista será dissecada, bem como naturalmente teremos a oportunidade de falar sobre o futuro que já está alinhavado. Boa tarde Flávio, vamos começar pelo princípio. Ainda se lembra do dia em que chegou de Ribeira de Pena a Guimarães? Sim, tenho umas luzes, cheguei com 14 anos, na altura para os juvenis e portanto vinha de uma vila pequena. Há desde logo uma ratificação, não começou completamente no Vitória. Cheguei com 14 anos já após juvenis e portanto para mim uma experiência logicamente nova porque desde já pelo facto de também ser filho único, de ser a primeira vez que saía de casa e para mim foi uma surpresa agradável porque desde logo os representantes do Vitória sempre tiveram um carinho muito especial e nessa altura davam as condições necessárias para que os jovens que viessem de fora fossem acompanhados diariamente e nunca faltasse nada, mas um bocado com receio do que a minha vida pudesse, o que é que pudesse acontecer daqui para a frente, mas com o apoio de todos, dos meus pais também, mas foi um dia bonito, cheio de experiências agradáveis. Mas ainda sem a ideia do que viria pela frente ou já com a convicção de que pretenderia fazer uma carreira? Não, claro, foi com essa ambição, sabe, que deixar praticamente a minha família para trás, vir sozinho para Guimarães representar o Vitória, portanto era já com um objetivo muito claro que era o que eu queria fazer no futuro, seguir futebol. Aos 14 anos já tinha uma percepção do que era o futebol, não é? Sim, logicamente que não se tem uma total noção porque ainda é uma fase um bocado complicada, mas logicamente que tinha traçado um objetivo mais ou menos claro do que era aquilo que eu queria fazer para o futuro. Recorda-se quem o contactou na altura? Ou quem contactou os pais, porventura? Foi através do Sr. Emílio Magalhães, na altura era ele que fazia uma prospeção, digamos assim, era ele que estava, e é ainda, continua, está ligado ao departamento juvenil do Vitória e foi ele que teve a primeira abordagem para com os meus pais, para ver a receptividade deles. O meu pai disse logo que sim, a minha mãe pôs muitos entraves, mas a minha vontade depois nisto pesou e consegui vir para aquilo. Os entraves da mãe acredito que tenham a ver sobretudo com os estudos? Sim, sim, sim. É, era muito, a minha mãe nunca teve sempre muitas dificuldades em aceitar que o filho, volta a ter o filho único e para mais sair de casa para jogar futebol e ela sempre foi, depois para a parte final, sempre disse que sim senhora, podes ir, mas não quero que deixas de estudar porque quando isso acontecer, saís imediatamente do futebol e foi também com esse contrato com ela que eu também tive que também me fez vir para cá. Aos 14 anos, que ideia é que o Flávio tinha formado sobre o Vitória? Já, uma ideia de ser um clube muito grande porque sou de uma região transmontana onde na altura só o Desportivo de Chaves é que tinha uma expressão maior em termos ali da região e a seguir, o nome falado lá em cima era o Vitória por ser o mais próximo, o meu pai sempre gostou muito de futebol, vinha aqui ver vários jogos, o Chaves quando estava na primeira liga, na primeira divisão, na altura também se acompanhava muito os jogos de Chaves e o Vitória, tive a oportunidade de vê-los algumas vezes a jogar em Chaves e portanto um clube que para mim sempre, dado também a proximidade, sempre me disse e sempre esteve na minha cabeça, portanto foi logo desde muito cedo que eu vi, que eu comecei a sentir o Vitória. E relativamente à cidade, para mim também a expressão, saio de uma aldeia praticamente e chego a uma cidade de média dimensão, primeiro estranhou, depois entranhou? Sim, é normal, é normal, o primeiro contacto, sendo que Guimarães não sendo uma cidade muito grande para mim era muito grande na altura, não é? E logicamente que estranhei muito, porque vinha para estudar, deixei os meus amigos todos de infância para começar de novo outras amizades, um ritmo completamente diferente, um ritmo de vida completamente diferente daquilo que eu estava habituado a viver, portanto com estranheza, mas é como lhe disse, tive o apoio necessário da parte dos responsáveis do Vitória, da minha família, principalmente dos meus pais, que me possibilitaram uma integração devagar, mas sustentada e boa. Antes de falarmos do seu percurso futebolístico, permita-me que lhe coloque esta questão, está há muitos anos em Guimarães, mas ao que sei, continua a manter bem vivas as raízes contra as montes e neste caso com a Ribeira de Pena? Sim, sempre, ainda tenho lá a família, tenho lá os meus amigos de infância e portanto é sempre com agrado quando eu faço a viagem para a Ribeira de Pena. E tem um torneio com o seu nome? Não é com o meu nome, é com o meu falecido pai. Que é gratificante, não é? É muito gratificante. Acaba por ser uma homenagem aos dois praticamente, não é? Sim, mais ou menos essa base, mas o meu pai foi atleta também do grupo de esportivo de Ribeira de Pena, jogou futebol lá, foi um dos fundadores do clube e portanto as pessoas acharam por bem fazer uma homenagem e fizeram esse torneio que a mim me orgulha muito, obviamente, como natural de Ribeira de Pena, por ser pelo meu pai e também por dar alguma visibilidade àquela terra porque o Vitória faz sempre, tem sempre o prazer de comparecer, o Braga também, os Chaves, portanto, também o nome de Ribeira de Pena também vem ao de cima aí e isso orgulha-me a todos os níveis. O percurso futbolístico inicia-se naturalmente nos setores de formação do Vitória, nos juvenis, como já disse, vai até aos juniores, nota-se rapidamente que o Flávio se integra bem e que passa até a ser um jogador singular no setor de formação do Vitória e depois há como que o primeiro corte, com o cordão umbilical, no fundo, quando tem de sair do Vitória e numa primeira instância não fica na equipa principal. Foi um choque? O seu sonho era esse, não é? O sonho era esse, logicamente, que na altura nós tínhamos uma boa equipa de juniores, comandada pelo professor Manoel Machado e, portanto, sabe que é a idade de se criar expectativas, de se criar sonhos e metemos na cabeça que já somos perfeitos e temos condições, temos todas as condições para se ingrar já e não foi isso que aconteceu. Foi o corte, fui emprestado, logicamente que fiquei triste, mas foi o melhor que me poderia ter acontecido. Triste, mas logo com a ideia vincada de que regressaria? Sim, era essa a minha intenção, dado que tinha contrato, portanto, o meu objetivo desde o primeiro dia que saí daqui foi a ir de regressar pelo meu trabalho, a ir de regressar pela minha vontade, porque é aqui que eu quero acabar. Flávio já falou em dois nomes que creio que fazem parte da sua história enquanto homem e enquanto atleta, mais à frente falaremos de Manoel Machado, mas permita-me agora que volte um pouco atrás. Emílio Magalhães é uma pessoa que ainda hoje o marca muito? É, isso sem sombra de dúvidas, porque, como lhe disse, foi a pessoa que teve o primeiro contacto com os meus pais, portanto, foi o meu conselheiro, a pessoa que me pôs à vontade aqui e, portanto, uma pessoa que faz parte, que vai fazer sempre parte da minha vida e, portanto, a quem eu devo muito e o seu trabalho fala por si, não é? Descobri muitos jovens talentosos para o Vitória e ainda está em funções, portanto, uma pessoa muito querida. Flávio, quando deixou o Vitória, creio que tem uma primeira passagem pelo Moreirense, não é? Moreirense, exatamente. Fiquei, fiquei, a primeira fase dessa época sem clube, à espera que se resolvesse a minha situação e, depois, no mercado de inverno, aparece o Moreirense, que, na altura, estava na segunda liga com o treinador Carlos Garcia e, portanto, foi a minha experiência, foi a minha experiência, a primeira experiência como sénior, a primeira adaptação, logo, um campeonato exigente, em que eu tive poucas hipóteses, poucas oportunidades, mas uma experiência logo enriquecedora, porque trabalhei logo com pessoas, com jogadores já com alguma experiência, portanto, o meio ano que estive ali foi... Ainda se lembra de alguns deles? Lembro deles, que depois, mais tarde, vim a encontrar o Altino, por exemplo, que era um histórico, foi um histórico no Moreirense, o guarda-redes Miguel, o Sérgio Teixeira, portanto, na altura, o Fernando Pires, que foi atleta também do Braga, alguns jogadores com expressão... Será a época ainda do Denô, provavelmente? Do Denô, não, já não apanhei o Denô, o Denô acho que tinha saído no ano antes, mas jogadores que na altura, na segunda liga, eram grandes jogadores e, portanto, prazer enorme trabalhar com eles. Experiência enriquecedora, como disse, mas sentiu a necessidade de ser um patamar, porque entretanto depois acabou por ingressar no FAF, não é? É verdade, com aquela idade tinha que jogar, não importa estar numa segunda liga com 18 anos e não mostrar trabalho, eu acho que um jovem deve procurar um sítio onde jogue e mostre as suas capacidades e apareceu um projeto super interessante em FAF, em que eu o abracei com toda a força e foi aí a rampa de lançamento para o meu trajeto. Três anos em FAF e o reencontro com o Manoel Machado, é isso? Três anos em FAF, pela mão do professor Manoel Machado, que saiu de Vitória e iniciou também ele a carreira como treinador sénior e, portanto, funcionava, a FAF funcionou na altura como equipa B, entre aspas, porque os jogadores, muitos jogadores que tinham contrato e com Vitória não queria aqui na equipa sénior e iriam para lá e foram para lá emprestados, portanto, criou-se ali um grande grupo que se conhecia muito bem e, portanto, um trabalho exemplar que fizemos ali em FAF que nos possibilitou, foi a rampa de lançamentos para muitos jogadores que fizeram parte desse plantel. Na solidificação da sua carreira, esses três anos em FAF são tão ou mais importantes do que os três anos seguintes em Moreira? São, são importantes no meu crescimento, na minha aprendizagem, na minha experiência, deu-me jogo, deu-me experiência de segunda divisão com jogadores maduros, deu-me ritmo e é isso que importa, é isso que importa, tendo, logicamente, sustentado por pessoas que, desde cedo, acreditaram em mim e acreditaram no meu valor e, portanto, independentemente de um ou outro caso, um ou outro jogo, não correi bem, mas sabia que as pessoas acreditavam no meu valor e isso deixava-me confiante e tranquilo para desempenhar bem as minhas funções, portanto, foi marcante, mas, logicamente, que os três anos a seguir no Moreirense e isso foi um momento alto. Com conquistas e com uma cada vez mais vincada relação com o Manoel Machado? Outra vez acabou o meu vínculo com o FAF, o professor Manoel Machado propôs-me logo em ir com ele para o Moreirense, que era um projeto com outra dimensão que o FAF, na altura, não tinha capacidade para ombriar e foi a melhor opção que eu tive, acompanhei o Manoel Machado porque era a pessoa que eu tinha plena confiança e, portanto, só teria que o acompanhar e também dado os objetivos que o Moreirense se propôs. Sabia que é ali que podia ganhar, não é? Sabia, estava mais perto de ganhar do que se ficasse, com todo respeito ao FAF, do que se ficasse no FAF. Ainda bem, foi isso que aconteceu e foram os dois títulos que eu tenho, ainda que na segunda divisão, mas são dois títulos nacionais, um da segunda B e outro da segunda Liga, dois títulos nacionais que me enchem de orgulho. Dois títulos importantíssimos, se levarmos em linha de conta, que se trata de um clube de pequena dimensão. Sim, pequena dimensão, um clube que eu também tenho muito orgulho em representar porque é, como disse, um clube que não tinha, que tinha pouca expressão no futebol português e que de um momento para o outro se vê no grande palco com um trabalho simplesmente impecável a todos os níveis extraordinário porque em três anos conseguiu-se pôr o Moreirense na primeira Liga, um clube pequeno, mas muito acolhedor, cumpridor, que me possibilitou chegar à primeira Liga. É no Moreirense que o Flávio conhece Vítor Magalhães, que depois acabará por reencontrar no Vitória. Pode dizer-se que está entre as pessoas que mais o marcaram na sua carreira? Está também, todas elas tiveram um papel fundamental na minha carreira e Vítor Magalhães é um deles porque foi logo a pessoa que teve o interesse em mim quando eu sair aqui de Vitória e depois numa segunda oportunidade já com mais idade e com outro tipo de experiência voltou a querer que eu fizesse parte da equipa dele, portanto isso também é uma pessoa que eu também guardo com todo o respeito. E é ele que lhe abre depois as portas para o regresso ao Vitória também, não é? Sim, eu na altura, quando fui abordado pelo Vitória, tinha mais, salvo erro, um ano de contrato com o Moreirense e ele nunca pôs em trávio, ele disse para outro clube, para outro clube que seja, teremos que nos sentar e teremos que conversar, para o Vitória de Guimarães, para o Vitória não há qualquer tipo de problema de existir porque é para lá que tu queres ir e não se fala mais nisso, vais à tua vida. Quando está a dizer isso, significa que nunca deixou de pensar nessa eventualidade, no regresso ou quando estava no Moreirense já não lhe passava pela cabeça regressar ao Vitória? Não, passava porque aí foi crescendo cada vez mais, porque lá está, fiz uma carreira digamos a pulso, de baixo, mas com as vitórias que ia conseguindo… Sentia, agora já estou preparado. Sentia que cada vez, cada dia que passava, cada Vitória que eu conseguia, sentia-me mais preparado e com melhores condições para ingressar outra vez no Vitória. É como lhe disse, foi no princípio da nossa entrevista, se calhar teria sido um grande erro de ter ficado logo no Vitória quando saí de juniores, porque não tinha, se calhar, as qualidades entre aspas, ou ainda não estava habilitado para fazer parte daquele grupo e, portanto, a mim só me fez crescer. É por isso que foi muito importante a minha ida para esses clubes porque apareci mais forte. Flávio, chegámos entretanto à última etapa desta viagem, uma etapa de oito anos. Foi muito tempo ou ainda hoje acha que até podiam ter sido mais? Passa rápido. Não, passa rápido, foram os que tiveram… Os que tiveram de ser. Os que tiveram de ser, exatamente. Passa muito rápido, é o que eu digo a estes jovens que agora entram no clube, têm que têm que desfrutar ao máximo, porque isto, sem sombra de dúvidas, é num piscar de olhos. E, portanto, foram oito anos vividos intensamente. Cada dia passava mais ainda, porque, também já tive a oportunidade de dizer isso, quando chegamos à fase terminal da nossa carreira, se calhar é quando sentimos maior prazer e desfrutamos mais do bom. Sentimos o ciclo a acabar e, portanto, tentamos tirar prazer de tudo que o futebol nos dá. É o que eu digo aos jovens para aproveitarem, logo desde muito cedo, isso tudo. E foram oito anos que eu me orgulho. Flávio, como é tudo na vida, há os opostos, há o quente e o frio, há o doce e o amargo. Eu arriscaria dizer que o seu doce, nestes oito anos de vitória, terá sido o terceiro lugar e a participação na pré-eliminatória da Liga dos Campeões. O amargo, naturalmente, é a descida de divisão. Sim, isso nunca na vida se vai apagar na minha memória. É o momento mais marcante a todos os níveis que eu vivi aqui no Vitória, a descida de divisão. marcou todos, marcou a cidade, é uma mancha negra no meu currículo, na história de Vitória, em que eu também faço parte. não posso nem quer apagar o meu nome disso, mas o dia mais triste e a fase mais complicada da minha carreira. Exorcizou esse dia triste, eu recordo-me, com a festa que fez muito particular no Largo Doutoral, a quando da subida de divisão. Era porque… Ali tinha que, definitivamente, afastar-se esse fantasma da descida. Sim, tinha que se afastar e aí foi o extravasar de todas as emoções, de toda a revolta, de toda a frustração que eu tinha passado, eu e outros colegas que tínhamos passado no ano anterior e, portanto, esse foi o tal extravasar de emoções, de tudo aquilo que nos… do peso que tínhamos em cima dos ombros foi o afastar dessa fase negra. E foi um passo atrás na história de Vitória, mas para aparecer mais forte. Penso que a cidade nesse ano da segunda liga foi excepcional, vivia-se cada dia como se fosse o último, mobilização geral, foi qualquer coisa de assombroso que é difícil esquecer e depois que o culminar, o culminar que também ficará para a história. Ainda hoje acredita que o Vitória deu esse passo atrás para, de uma forma sustentada, dar dois à frente? Acredito que sim, porque entramos muito bem na época seguinte, fazemos uma época histórica também a todos os níveis, portanto o clube estava a crescer e penso que se fez um trabalho de qualidade, com jogadores de qualidade, logicamente que a fasquia nesse ano subiu muito, temos consciência disso e devagarinho tem que se dar continuidade a esse crescimento. A sua maior frustração, acredito, foi não ter conseguido ganhar um título pelo Vitória enquanto jogador? Sim, mas não tenho uma das coisas marcantes no Jamor, foi isso, logicamente, e lembro-me que no fim, já com quase as bancadas despidas, lembro-me de ter dito ao meu filho, pai não conseguiu como jogador, mas há de vir cá conquistar o troféu pela Vitória e eu tenho plena confiança que isso vai acontecer no dia. Flávio, voltando atrás, eu recordo-me de uma frase que o Manuel Machado disse, ainda estavam os dois no Moreirense, o Manuel Machado disse que o Flávio tinha sido o melhor jogador que treinou, isso marcou, já nessa altura? Marca? Marca? Logicamente que o professor Manuel Machado disse isso na altura em que ainda tinha só representado esses clubes, Faf e Moreirense, não é? Agora se calhar já terá outra ideia diferente, porque teve excelentes jogadores ao seu comando, mas é mais uma frase que me está gravada e que só me pode encher de orgulho e me deu na altura mais responsabilidade ainda e mais vontade de o ajudar e de mostrar as minhas capacidades. Eu confesso que esta pergunta que fiz tinha um objetivo, levava a outra. O Manuel Machado foi o melhor treinador que teve? Foi, foi o melhor treinador que teve por tudo, por tudo. Um treinador não pode ser só bom em termos de campo, hoje em dia o treinador tem muitas vertentes em que trabalhar, não é só a vertente de campo e fazer este ou este ou aquele exercício e acho que tem outras vertentes tão ou mais importantes que essas que tem que se trabalhar e isso ele é muito forte. E é um trabalho que lá está para o exterior, não passa e muitas pessoas não conhecem, mas ele nisso é um especialista, o trabalho, a maneira como ele gera o grupo, a maneira como gera sentimentos, como gera os homens, é excelente. Há outra frase que eu não posso esquecer e foi dita por outro treinador, no fundo o treinador com quem o Flávio conseguiu a melhor classificação de sempre, o terceiro lugar na Liga. Manuel Cajuda disse um dia que o Flávio tinha sido o melhor capitão que ele teve, teve também um bom relacionamento com o Cajuda, que tem um feitio muito particular, toda a gente o sabe. Tive, sempre tive, eu vou me estar sempre a repetir, logicamente, mas eu todos os treinadores que tive, marcaram-me... Não teve problemas com nenhum? Não tive, não tive, não sou de criar problemas com nenhum, antes pelo contrário, mas... E o Manuel Cajuda também vai fazer sempre parte da minha memória porque foi a época que eu melhor me senti, uma época de sonho para mim, como profissional, a minha melhor época de sempre e depois acrescentar e sublinhando e sublinhando isto é essa frase emblemática para mim e cheia de sentimento que ele disse publicamente e portanto mais uma prova que eu tinha ainda mais responsabilidades e mais coisas a fazer e a mostrar. Hoje é fácil identificar algum ou alguns jogadores com quem tenha tido um grande prazer de jogar? Mas jogar, só jogar ou também estar... Na sua equipa. Amizade. Na sua equipa, sim, amizade e jogar. Amizade tem... Todos sabem que tem um relacionamento muito estreito com o Alex, por exemplo, porque fez um percurso idêntico com o meu, também começou no FAF, logicamente é um... Jogaram juntos em Moreira. Um dos meus amigos íntimos, o Moreno também, o Tagino também porque o vi praticamente crescer, portanto são jogadores que me marcam, mas... E o melhor jogador com quem jogou no Vitória, por exemplo? Era capaz de destacar? O Vitória já teve excelentes, mas não quero destacar nenhum em particular porque tive o privilégio de já ter conhecido e desfrutado do mesmo futebol que muitos grandes jogadores que passaram por aqui. Flávio, esta pergunta é delicada, mas a partir de que momento é que o Flávio começou a sentir no seu coração que, para além de profissional, o Vitória batia forte? É como já antes, quando eu vim para cá e toda a gente conhece o meu percurso, é feito num clube que fica a 10 km daqui que é o FAF e outro a 8 ou 9 que é a Moreira, portanto a minha vida sempre foi passada aqui em Guimarães, portanto era impossível eu passar ao lado deste sentimento, porque todos os dias, todos os dias da minha vida, quer tivesse em FAF, quer depois em Moreira, o Vitória estava sempre, porque vinha a acabar aqui nesta cidade, era aqui que vivia, o meu dia-a-dia sempre em contacto com vitorianos, com pessoas de Vitória, portanto foi logo uma coisa desde sempre que entrou em mim. Isso significa que de algum modo também nunca tenha tido grande preocupação em dar o salto para os clubes chamados grandes? Ou chegou a ser possível isso? Houve, não sei, não sei se há alguma coisa em concreto, mas houve sempre essas hipóteses, eu acho que nada em concreto, mas não sinto, se calhar com 20 anos ou 25, logicamente que se teria, pensava, poderia pensar nisso, mas depois acho que me sinto completamente realizado pela carreira que fiz, e não sou daquele tipo de, dei o melhor que sabia, o melhor que podia ao Vitória. Não é do tipo de lamentar o facto de não ter acontecido outra coisa qualquer, não é? Não, 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 porque é como lhe disse, sinto-me completamente realizado, foi, sinto-me realizado porque foi o objetivo que eu quis desde sempre, era chegar aqui e deixar a minha marca, se calhar para uns não foi importante, mas é a mim, é a mim e as pessoas, e a mim, as pessoas que gostam de mim, as pessoas responsáveis, que têm esse tipo de comentários, como já disse, esse tipo de frases, que sempre acreditaram em mim e sempre, e é isso que me deixa satisfeito. E o ter sido capitão também é significativo? Muito, muito significativo porque sempre se habituou também no Vitória a ter capitães emblemáticos e personalidades fortes e, portanto, isso para mim foi também ouro sobre azul, chegar ao patamar que cheguei e ainda para mais capitanear este símbolo a mim, é muito, muito, muito gratificante, muito, muito, muito orgulhoso. Há pouco falei no seu vitorianismo, presumo que ele já esteja enraizado nos seus filhos. Já está completamente, completamente, isso, tenho um a jogar nos Afonsinhos com sete anos já, um vício tremendo pela vitória, não perde um jogo, o outro de quatro anos está a começar também a despertar esse interesse, vem outro menino a caminho, portanto vão ser três vitorianos de alma e coração com certeza, para nem que seja a apoiar, vão ser com certeza também acérrimos vitorianos. Flávio, esta porventura não será a fase mais complicada porque esta é a fase natural das férias, mas quando começar a pré-temporada, acha que não se vai enganar, não vai querer fazer a pré-temporada. Já se deu conta de que acabou? Já pensei, não, não, ainda não tenho, é como disse, ainda estão de férias e é o ritmo normal enquanto jogador que eu tinha. O problema vai ser depois, não é? Mas sei que o pior dia ainda é capaz de estar para chegar, logicamente é o chegar e ser apresentado dia 20 com outro tipo de funções, é chegar a dia 20 e não fazer o tipo de trabalho que estava habituado a fazer, é não me equipar no mesmo sítio que muitos, que estava habituado e que sempre me equipei, portanto eu penso que o pior dia ainda está para chegar, em termos de sentimento, em termos da nostalgia e da saudade que me dará, porque de certeza é que vai dar. Necessariamente tem de passar, não é? Mas que é uma coisa que eu vou guardar para mim porque tenho obrigatoriamente que... Passar uma nova etapa, não é? É isso e é isso que a mim me deixa mais ansioso ainda, é o começo de um novo ciclo para mim e com muita vontade de mostrar o meu valor. E nessa nova etapa, estas competências que lhe foram atribuídas, são verdadeiramente aquilo que queria fazer? Sim. Neste momento, para ajudar o Vitória, senti-me muito mais capaz de fazê-lo em campo, porque foi onde foi vivido a sempre a minha experiência, onde trabalhei com muita gente e portanto onde também fui-me preparando para isso, terei o segundo nível de treinador e portanto mais capaz para ajudar o Vitória nesse sentido em termos de campo. Mas é como tudo, preciso logicamente de ganhar experiência e vou ter outro tipo de leitura que não tinha enquanto jogador de futebol, tenho que estar, vou ter outro tipo de experiência que não tinha e portanto isso também me vai enriquecer e também vou amadurecer porque também estou para dar, mas também vou aprender muita coisa. Eu acredito que à margem das competências que lhe foram atribuídas, o Flávio não vai ficar-se por aí, provavelmente vai continuar a ser, por exemplo, um elemento extremamente importante no sentido de receber quem chega e passar-lhes o espírito de Vitória. Também será um pouco assim? Isso está... É intrínseco, é intrínseco, exatamente. Está intrínseco, está intrínseco, está intrínseco, está intrínseco, está a minha maneira de ser, não é pelo facto de ser... sempre gostei de receber bem e sei que tenho uma... a crescer a isso sei que tenho uma responsabilidade, porque foi sempre a minha intenção receber bem aqui nesta casa e vou continuá-lo a fazê-lo, quer seja, quer tenha outro tipo de funções, mas isso não vou deixar de dar o carinho e mostrar rapidamente o que é o vitória às pessoas novas que chegarem. E da sua parte vai naturalmente a sua vida continuar a confundir-se com o próprio clube? Não há maneira de fugir, é o respirar do Vitória todos os dias. Claro, obrigado por tudo e vamos continuando a respirar o dia-a-dia do Vitória.